MÚSICA 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 Namaskar Karakam Buddha Rajku your string Kalama swaga chasangere yo makham Raza Rekmi O que é que o país não se vê, não se vê, não se vê. Os ingresos de uma Comme Reficiência do Sul, Expandingio Mediático, Salzro di? Hoje temos que, de uma Comme Reficiência do Sul, Prova惜 porque você conhece o mundo類 mais importantes da repudentiale. Hoje temos que, Pupu Saini, Cardsصل do Sul e Sol. O que é isso? 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 É isso. É isso que é sua vida, Então, o que é isso? Como é que é isso? E aí Então, eu acho que é que eu gostei de fazer isso. Então, eu gostei de fazer isso. Eu gostei de fazer isso. E aí, o que é isso? A questão é que a gente tem que conectar em 108 anos e a gente tem que aprender. Eu acho que a gente tem que trabalhar em esse trabalho. E por isso, nós temos que trabalhar em qualquer lugar. Se a gente tem que ter uma empresa de непorada, se a gente tem que ter uma empresa de bharas, se a gente tem que ter uma empresa de bharas. O meu trabalho é uma pergunta aqui. Se ficaram assim, se agora eu são latidos 2 como Br specification brasileiros enormes, se pode ser trabalhados por Nepal, ou se 3 a.m. ou se quiser fazer 2010 no creio daqueleadata mundo Paulo 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 Paulophones em casa. Sur oКак seu trabalho? – Eu achei do Senhor. Eu falei para terminar hoje. Quando colocamos os outros light θα trazidos no lugar. É muito importante. muito mais para mimar para mimar para mimar é o meu trabalho, o trabalho, as coisas são os quais são. Por isso, nós temos que fazer o mundo. Nós temos que fazer o mundo mais bem. E então, nós temos que fazer o mundo mais bem. O meu coração está bem ouvindo, e aí eu vou entender o mundo mais bem. Aqar, senão, não tem que engano. Aqar, não tem que entender. Como eu vou lhe entender que eu acho, agora, a gente tem que entender, que, se vocês discordem sobre, porque, em esses doisom-o, são 206 anos, que becomesLAUS. Então, como eu, nós temos que entender em 1815. Então, os concordsem, nós temos que entender o sistema e os Estados Unidos, estão começando regular em que os países desenvolupos. Então, o momento é preciso, nós estamos na República, do país, Com a gente na verdadeira, como Belize, Biela, Israel, Egypt, os paisam... ...então que 70,000 pessoas nos conhecem. Todos eles estão sendo cemunhas. Quando esteja a companhia com a cemunha, as pessoas que estão a repartir, a gente está sempre dizendo que a gente tem uma estrada de cemunha na capital de Nepal. Estamos fazendo isso. Não se esqueça de fazer isso. Não se esqueça de fazer isso, porque é assim que o povo sabe se diz aí. e as pessoas estão sendo fechando, mas conseguem combinar, é uma situação possível, a gente pode ser capaz de fazer isso, então nós temos Instintes de regular armias, Estre-India Company, então há 100 anos que a gente já vive no Nepal, a gente vive no mundo, 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 E aí, eu sou o governo, a gente tem que fazer isso, já que tem que fazer isso, O que é o que é o que é o que é? ... ... o que eu tenho que dizer, nós somos o propósito dos gorghados. Hoje eu tenho que sentir muito feliz com a malha, hoje eu tenho que ficar sozinha. Em Nepal, alguma coisa que há em que tem uma lição, uma lição de um livro, uma lição de um gorghados e um livro sobre os gorghados, alguma coisa que há em nê, está ali, e que eu quero dizer, os outros meios são explicados, e que há um silêncio, e que a gente se sabe, os seus irmãos e seus filhos têm muito tempo, Então, no dia, está dizendo que não há alguma coisa. Não há alguma coisa, mas há alguma coisa. Mas vocês têm que ser conhecido. A família deve ter sabido, há um tempo que tenha aprendido. Mas agora é que nós temos que fazer a Facebook, ou que você aprende, ou que você aprende, por isso que você conhece. Não tem tempo que necessário. Obrigado. Então, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Eu deixei de fazer isso. Mas você pode fazer isso em BHRATIA, você tem que falar? Você tem que falar. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Eu conheci o curso de 2040. Eu conheci o RR campus. Eu fui estudar em Baring. Eu fui estudar em BHRAT. eu vou vender 30 mil reais de todos os recursos. Se quiser comprar 16 mil reais de 50 mil reais. eu faço uma dasções muito mais quão é melhor para fazer o que é aí. Porque tem manhã que ela está abaixo a R$200. Não tem dinheiro para fazer isso. Não tem dinheiro para você. Disse que ela já está abriu. E é isso que você não se sabe. Eu só vou colocar aí. жillie mais que eu tenho vontade de ganhar dinheiro. Eu quero fazer isso agora em qualquer uma grande parte. Muito obrigado Oni não tem que se aconralar o nador, Eu venho eu. O que é que o país está deixando? O país está deixando de deixar o país. Por isso o país está deixando o país? Por isso, o país está deixando de deixar no país. Nepal e a Bárra, principalmente dos países, que o país está deixando o país. O país está deixando. Por hoje, a Bárra tem mais de 49 mil. Todos os pais, 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 pais. o que você fazia sua vida em casa e aí a casa está trabalhando com os nossos filhos algumas pessoas vivem na sua vida as pessoas estão trabalhando com o trabalho é uma empresa que está produzindo ou seja um médico ou uma área de india ou seja uma área de india ou outra área de india ou seja uma ideia de impunidade no mesmo tempo, a gente vai viver em 1,25,000 euros em dia, a gente vai conseguir pensions em 12 milhões de remittances em dia, a gente vai ficar feliz e na hora de se usar esse governo. Na verdade, no Brasil, não de se usar o governo, não de se usar o governoouth. de volta à Riel, de volta a Riel e de volta a conversar com os seus caminhos para ir com um trabalho. Em nome é que no país não tem mais um problema o nosso país, como se faz em detrás do país, como o PANJAB, o Gujarat e o UR. Então, aquele governo se tornou uma polícia. Depois disso, naquele polícia, aliás, a gente tem que se tornou a polícia. Era uma polícia, mas, mas, por isso, o que se tornou a polícia com a polícia? A polícia não foi a polícia com um papel, mas, o que a polícia não se tornou? O que fazer nesta nesta? E aí, o que é isso? Como para preparar a NEPAL? Como é aplayada? O que é? Na Fábio fala-não da pesquisa. NEPAL deve ser muito bom. Para ir na pesquisa, koração em 18 subi da formação queima para ele agora o governo do que o governo do que ele vai falar com isso eu escuto antes, eu falo, eu fiz você no queira para a audiência dos anos eu acho que até o país. Então a gente conseguiu fazer isso acontecer, o negócio do que você viver dentro do Nepa, o que você vai fazer isso? O que você vai fazer isso? Porém, os que eu não sei que a uma pessoas, mulheres, que precisavam fazer uma situação assim, mas devem ser ajudando com pessoas, mas elas seriam e ainda estão fazendo isso. A partir do que eu posso falar disso, eu não estou com certeza a relação a sociedade. Quando vocês entendem em relação a sociedade dinâmica, a sociedade dinâmica, a localidade, a localidade, a localidade, a localidade, a localidade, a localidade, a localidade de NEPA. Só as pessoas que, noitution dos países, na vida dos países, na積enda dos países da Universidade para Narreta, na積enda dos países do Brasil. Não fazer isso. As pessoas gostam, não conhecem as pessoas que gostam, podem serares, não precisam fazer isso, mas elas estão a fazer isso. Mesmo que as pessoas não precisam fazer isso novas. Então isso é mesmo. Há uma garota que os Estados Unidos traçam aqui, mas os Estados Unidos não conhecem. Então, agora eu vou falar que temos aqui no mundo. Então, a gente tem que comer um alimento, comer um alimento, comer um alimento, não se esqueça. Agora, nós sabemos que a gente tem que ter uma prática de rosa, garantia, insurrença, isso é o Nepal. Agora, alguns estudam no bairro, eles estão em casa em Bárrafo. Eles estão em casa em 200 dias. Primeiros já estão sobre bootes, já estão em Portugal, já estão no Japão, já estão no Japão, já estão no julio, já estão no Japão, já estão noFl. O que é o que é o projeto deles nos ajudando em crise naיים? What kind of Ceas do fará à 20 empréstia? São isso 40,000 reais por teraz milagros de 32,000. Você precisa ser de 30%, mais o que foralho entre 15 a milíferos? Mas isso dá para recuperar o último, vitoria para recuperar o fundo Porque no tenho mais de 1 milíferos de 300 mil reais por dentro de 500 mil". Então, a gente não está perdendo esse crime de violência, então a gente não está perdendo esse crime. Isso é um problema. A gente não tem que estudar no país, então tem que fazer isso. Então, a gente tem que fazer isso. que há muito tempo, também há alguns trabalhos sobre Bajaiban, de sessão, de sessão todos os trabalhos. A pessoa pode pensar em que pode fazer um trabalho. A tarde, porди garota de Bajaarmaga, a Bahiraba Bajaarmaga e Arnubaga, o Chiton Bajaarmaga e Arnubaga e Arnubaga, o Puchra Bajaarmaga e Arnubaga. Então, ele permanecerá com dificilidade de Lisboa. Se fosse pensaria que ele queria criar um origem. Por que ele deseja que ele não tem um grande trigo. O país que não está sentindo. O país, os países não estão dizendo que se fosse o líderismo, porque eles não estão novos. Os outros países que estão novos. Os outros países estão novos. Eles estão novos novos. Eles não estão novos. Os outros países não estão novos. Então, o país está novos. O país que estão novos. Há no círculo, eles vão fazer o seguro de um dinheiro em casa. Ou, eles vão fazer uma guarença de um dinheiro que você pode fazer um dinheiro para o dinheiro. Mas eles vão fazer isso. Depois de dar uma relação com o Nepal, para que você tenha um dinheiro no Nepal. Por exemplo, o Nepal tem um dinheiro no Parque, para que você tenha um dinheiro na carreira, então ele vai fazer um dinheiro na área. Não vai se tornar um dinheiro para que você tenha. Se necessário, a partir das 40 anos antes, o salário de selerio foi a sombra. Mais 30 anos, quando o salário comissão começaram, o salário de selerio começou a ser a sombra. No caso, o salário de selerio foi a sombra que o salário de ser um serviço para ser doctores. Eu tenho apenas a کیosa ajuda, eu consigo descobrir isso e a cara, se tem que me obrigar uma ação por também e segunda classe para fazer um médico que a gente pode fazer uma experiência para a jornada de uma jornada de 大hipmurra , para fazer um acadêmico, que a gente pode fazer uma diferença para fazer uma jornada de 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 uma jornada, mas esse trabalho, nós sabemos que o nome do NEPAL, que tem que ir para o NEPAL, que tem que ir para o NEPAL, que tem que ir para a NEPAL. Então, antes de ter a primeira oportunidade, a oportunidade de ter a oportunidade de que a NEPAL, que é a oportunidade de estar em NEPAL? O que é isso? 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 Tem parlamentar desuspiro. Tem parlamentar de esquerda, mas não éeling trabalho השampado que ela estiver sozoltou. Há que eu me tornei para retirar e não me tornei. Nós estamos aqui com uma chapa de peça. Nós estamos no começo de 6 meses. Nós também estamos no começo de 6 meses. Nós também estamos no começo de 6 meses. Nós temos que fazer isso. Nós estamos no fim de que o bom. Nós estamos no final do nosso trabalho. Então, nós estamos no momento de fazer isso. Nós estamos no momento de fazer isso. Nós estamos no momento de conversar com o governo à Nepal. A gente já fazemos isso durante uma semana. Muito obrigado, senhor. E aí, o que eles estão sendo criados no tempo? Eles estão sendo criados em esses trabalhos e agora. Eles estão criados em cairos como os direitos. Nós estamos criados em cairos, eles estão criados para a saúde, eles estão criados em sábado, eles estão criados em cairos. elas criadas no time. Então, isso está criado em cairos. O primeiro ano começou a ser primeiro, o primeiro ano começou a ser primeiro, a ser primeira e na ultima fase foi a ser primeiro. Quando o terceiro começou a ser dois anos e na última fase foi a ser primeiro e na U.S.M.S. e na área que lavaria o povo é o outro e agora que o primeiro ano foi a ser primeiro. Então segundo ano, foi o segundo ano, é o segundo ano do ano, foi o primeiro ano que nós começamos a ser as 1 anos. Então, nós estamos em Edmont City Hospital. Aqui nós estamos em Edmont City Hospital. Os municípios estão em um lugar separado, em um lugar de vermelho, em um lugar de vermelho, em um lugar de vermelho. Estão em Edmont City. Estão em todos os alunos. Por isso, os dois são mais importantes. Primeiro, o que você tem que fazer. Você tem que ter uma participação de nossos apoiados, ou ter uma participação de todos os espaços, ou ter uma participação de qualquer país. Ou seja, você tem que ter um apoiado para a cidade. Ou seja, você tem que ter um apoiado para a cidade. Então o estado morrido está em 75%. No Nepal, o estado morrido está morrendo no hospital. A gente morriu está morto. Mas não sabemos que as pessoas morridas, não há o hospital. Então, o estado morrido está morrido. Então, não é horrível. Um estado morrido está morrido. Então, apenas há algum problema. Então, o que é que nós estamos nos preparando? Nós temos que ter um dinheiro para o que nós vamos nos preparar. Por isso, nós podemos fazer isso no final. Nós conseguimos fazer isso na advance sitting. Nós fazemos R&A dental clinic. R&A dental, nós temos que ir em NEPAL. Nosso hospital, nós temos que ir em NEPAL. NEPAL, nós temos que ir em R&A hospital. Nós temos que ir em NEPAL. 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 Agora, o o o que 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 o o o que, o o o que o o o que o o o que o o que o o o o que ele é? Para que o o que ele vai, o que ele vai chegar a Rámarra? O que ele vai fazer isso? É isso, ele vai ter de forma muito rápida e muito rápida. é o que fazer isso? É muito feliz? Uma vez. Mas não há muito tempo para que isso não se tivesse tivesse tido? Tem duas opções. Para que isso, tem duas opções. Por mês, por mês, para fazer um milho médico para a medicamento, porém, com os milho de cumprir a milho de cumprir. Se a gente já faz uma coisa muito menos para isso, pode ser menos para a 1.200 rupia de que você pode ser mais mais para a $1.200. E o que você quer fazer, você quer fazer isso? Você quer fazer isso que você quer fazer. Então você faz uma forma totalmente no�, ou seja, deixa eu sempre fazer isso. Quando você está na hora de fazer isso, ela tem a renda de R$6000 a R$9000. Ela tem que ser mais mais para não fazer isso. Então, você quer fazer isso aí? Você quer fazer o dinheiro, você quer fazer isso que você quer fazer isso? Você quer fazer isso aqui atrás e você quer fazer isso aí? A gente só que se adquasse atendia de um valor para fazer sheus bolhe o lucro. Para que se as pessoas não vão conseguir R$3.551,022 para a R$3.551. Eles ficaram com R$3.551 para a R$3.552 para a R$3.501 para R$3.52. Eles não querem ter czytos para a senhora, eles querem ter o lucro de 재údio. Porque o que o que o que o que o que ele faz é mais necessário maior em aprender, alguém pode falar sobre isso em alguns anos, é muito feliz, e o que a gente tem uma forma de aderir. Estamos trabalhando há um grande trabalho. É um trabalho que ele faz muito bem necessário. Isso é um trabalho que a gente esteja fazendo por isso, e faz việc de fazer em um trabalho de palo no Brasil e étaient em conta. Mas por isso, nós sabemos que asências dele, o que quer dizer? O que quer dizer, o Budda television pode poder fazer, porque o NEPALA da rede de vez em quando a gente tem o Programa do NEPAL, Os Estados Unidos ainda não estão em cerca de 50 anos, que eu não tinha um dia para sempre. Eu não tinha que iria assim, mas se guardar o dia para sempre. Por isso, eu não tinha que iria para sempre. A gente não tinha que iria para sempre a vida. A gente não tinha que iria com a vida. Agora, o país nunca escolhia o país. Mas não tinha que iria a Nepal. Nós não nos preocupa. Mas acontecem quando a Nepal, não tem que iria para ir embora. Mas isso não é possível que a Nepal a Constituição pudessem. Pois não, mas a repórção do país. Por isso que você iria olhar na internet o que posso fazer, A coisa que digamos assim em chamar, Isto que o garantir o seguro, seguro e o consumo de globalidade. Isso é direito para desenvolver isso. E muito bom como isso, como eu estou dizendo, Estamos emnoros e não têm certeza. Por isso que há nikam não, em Japan não conhecemos, mas não tem certeza. Bem, digamos o indivíduo, o indivíduo, o indivíduo, o indivíduo, o indivíduo. O indivíduo indivíduo, não tem certeza. e depois a gente pai e aí e aí o bom dia jura o que é o 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